E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez é a última vez que eu fico dentro desse negócio porque eu não aguento mais ficar aqui Então obrigado pelo like, ok? E obrigado por... Vambora É, isso aqui é minha instrução, galera, sério, eu tô nervoso, pera, momento de atenção Se eu clicar isso aqui, a porta tem que abrir Obrigado, meu parça, obrigado, mano, nossa, não, isso aqui, não, isso, olha Eu vou ficar apertando esse botão até amanhã, mano Nossa, mano, não, eu vou apertar tudo aqui, aperto tudo, pera, vamos apertar tudo esses botões aqui Vamos sair apertando tudo, tô dentro Ninguém me tira daqui agora Rapaz, céu, eu posso simplesmente voar e matar aquele boss Mas eu quero ter o... Olha, é mais gostoso ficar apertando esses botãozinhos aqui Vai um burinho tão legal, vai Vamos ficar abrindo aqui, vamos Eu gosto de rodopiar, eu gosto de rodopiar Rodopiei Ih, mãe, tô preso, sai, sai, sai Imagina, pode abrir uma vez Eita, o que tem nisso aqui? Nada Tô quase perdendo a paciência e indo direto pra lá, tá ligado? Olha, olha, olha Beleza Ah, isso aqui é interessante Cadê meu machadão? Perdi o meu machado Podia pegar aquelas coisas ali, mas eu perdi o meu machado Mas tudo bem, faz parte, fazer o quê? E tem uns espal, tem algumas coisas Mas a gente só sobe direto porque a gente tem o poder de voar, né? Ok, aqui em cima tem uns bagulho muito louco Brilhando, bem louco Deixa eu vir aqui Cadê? Meu Deus do céu, mano Pra que fazer essas coisas, velho? Sério, eu pergunto Pra que isso? Pra que? Pra que essas coisas, mano? Pronto Também que eu posso voar, mano Mais fácil, mas ir mais rápido Tô com pressa mesmo Não dou oi pra ninguém, não Só tô indo O que tem aqui? Diamante, quero Diamante, quero Diamante, eu quero Meu Deus do céu Pra que fazer um labirinho desse aqui? Gente do céu Não tem aqui, ó Pronto Como cortar caminho com estilo, tá ligado? A gente só vai e sai desse negócio Eu acho que é pra cá que a gente sai, né? Tá, eu acho que... É, tecnicamente eu subi nas torres Eu podia simplesmente ir direto, né? O que que é isso aqui? Por que o cara perde tempo construindo uma coisa dessa? Eu, hein? Se, 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 morde que não é nada normal mesmo Tem, não tem nada legal nisso aqui Só os bosses que são legais Mas pra conseguir ir neles também Por favor, né? Por favor É um mais ruim Um mais ruim que o outro Abrindo todas as portas Que eu gosto de clicar Beleza Meu Deus Do pai amado Ainda bem que eu posso voar Ainda bem, gente Que a gente pode voar, não é mesmo? Porque imagina se a gente não pudesse voar Peraí Peraí Eu não consigo matar ele Ah, não vai dizer que ele largou Caiu a internet E caiu tudo Ai, meu parça Sabe quando é pra dar tudo errado? Então, dá tudo errado Eu vou chorar, galera Eu vou chorar Tô falando, mano A internet Então Traz forte tem alguma maldição contra mim Porque não é possível Minha internet caiu Pc bugou tudo Tudo bugado Mano, eu só vou matar esse bicho Tá, isso aqui É o bicho mais Horroroso Que existe Pronto 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 Matei Pronto Ganhei Isso aí Tá aqui, ó Queijo completo Abrir baú Aqui, ó Quero mais dele Pegar tudo isso aqui pra mim, ó Tá vendo? Tudo meu Sangue dele E eu quero Mano Sério, véi Eu juro Que eu vou começar a mexer com um bagulho de fábrica Eu juro que eu vou fazer nuclear E eu vou vir nesse Trash Force Eu vou explodir todas as fortalezas Eu tô falando É uma nova meta que eu vou fazer Escreve, escreve, escreve Vai ser a outra coisa que eu vou fazer Sim, mano Sim, eu vou explodir todo esse lugar Eu não quero Eu não quero saber desse lugar Eu não quero saber desse lugar Nem pintado de ouro Eu não aguento mais isso aqui, mano Isso aqui é o pior lugar que existe no mundo Sério Agora eu preciso ir lá no negócio da neve Só que pra isso Eu preciso achar aquele yet Lá Sei lá Demônio Aqui lá É outro demônio Outro bicho que a gente tem que achar Tudo bicho do demônio A gente tem que achar tudo isso Mano, eu tô muito Véi Eu acho que eu nunca me estressei Tanto jogando Minecraft meia-vira Como eu tô estressando hoje Mentira Só me estressa quando eu jogo PVP Meu Deus O que que eu tô apertando Mas dessa vez, mano Me estressei demais É, mata aquilo Aí mata isso Aí buga Cracha Cai Laga Meu Deus Mano Que demônio é esse? Aqui, ó Eu sei que o yetão fica aqui Cadê? Cadê? Tá aqui E aí, tio Como você tá? Bem? Tchau Pronto E assim que eu finalizo tudo isso aqui Mano, eu não aguento mais ficar nesse lugar Só que como eu falei pra vocês que ia completar Eu vou completar, né? Eu falei, tá falado Beleza, aqui é o boss Ah, meu parça É o último É o último boss Por favor Diz que tá desbloqueado isso aqui Diz que não tem uma coisa que vai impedir Por favor Por favor Obrigado Obrigado Agora pode matar esse bicho Agora o cara veio achar esse bicho também E eu perdi minha mochilinha Eu perdi minhas co... Se não me engano tinha herói dentro daquela mochila Ainda bem que eu tirei eles Nossa, que sorte a minha Ah, não, ela tá aqui Não perdi não É que eu tô cego mesmo Não tô me enchergando mais nada Não tô... Não sei nem o que eu tô fazendo mais da minha vida Vou jogar algumas coisas aqui que eu não quero Não sei pra que serve essa bomba de gelo aqui Deve ser bomba, né? Pelo bomba, né? Bomba Então deve ser alguma coisa de bomba Não sei Só jogo essas coisas pra lá Mas eu não quero mais isso pra minha vida Eu joguei alguma coisa que eu não sei se era pra ser jogado Eu só não quero isso pra minha vida mais Eu só quero ir embora daqui Quero curtir Sair daqui Nunca mais voltar pra cá Eu odeio esse lugar Esse lugar aqui é o pior de todos E vambora Beleza, já dei uma arrumada aqui nos negócios Agora é o seguinte Agora eu só preciso continuar essa pra cá Acho que é só subir Subir, 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 subir Subir, subir, como todo clichê do mundo E tem um baúzinho aqui Que isso? Matei Nossa, eu vou pegar isso aqui Encantamento, mano Esses encantamentos são bons Eu vou usar Meu Deus do céu Tá aparecendo uns bichos aqui que não aparecia Oxe Que lugar doido, filho Esse aqui é um lugar doido mesmo Ué, já viu um monte de chelo Tocar fogo? Ué, mas para que deu fogo nele Não sei Não sei Sei que eu tô pegando fogo, bicho Tô, minha cabeça, ó Tô, fogo Não aguento mais Tô, quero ir embora desse lugar Mano Subir essa escada maldita Tomar no meu zóio Mano Para minha cara Para ver se eu vou ficar pulando Olha para minha cara E ver se eu tô feliz Não, vocês não estão vendo minha cara Mas eu não tô Eu não tô feliz Olha, a próxima vez que alguém pedir Para eu vir para trás de Forge Sério Tomar banho Eu juro que eu dou bloco Eu nunca mais eu quero vir aqui, mano O que é isso aqui? Uh, isso aqui eu gostei Bonito Bonito Vou pegar isso aqui Para enfeite Isso aqui Vou pegar isso aqui Porque eu tô com fome Quero comer Vai ir para lá, filho da mãe Ah, mano Vai dizer que é labirinto isso aqui Também, mano Cadê o boss daqui? Ah, meu Deus do céu É outro É outro 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 Tem um portal ali Impressão minha Não, é só impressão minha Deixa eu ver que livro é esse aqui Meu Deus Mas tem uns livros um pouco roubados aqui Vamos, né Combinar Ah, mas onde eu tenho que ir, velho Ah, mano Eu só quero Sabe o que eu só quero? Eu só quero Aqui, aqui Aqui que achei Outro cantinho para subir Esse cantinho que eu não subi Aqui, aqui deve estar o boss Certeza Só quero eliminar ele Só quero chegar E aí, boss Como você está? Tá bem Opa, tô bom Seguinte, galera Eu fiquei voando aqui em volta E assim Apareceu aqui Então quer dizer que ela fica nesse quadrado Então é só eu quebrar isso aqui Que eu vou chegar lá onde ela está E, mano Sério Eu não sei como chegar lá Porque eu vi que é negócio de vidro E fiquei pensando Mano, eu vou ter que ficar quebrando isso aqui Até quando eu vou quebrar isso aqui? Aí eu resolvi dar um rolê em volta do castelo E aqui estou eu Cadê ela? Ah, eu achei você Morre Não, eu não vou nem duelar Eu vou bater Como é que eu mato isso aqui? Pera aí Calma, deixa eu comer isso aqui Para ter esse Deixa eu matar esse bichinho dela aqui Como que eu vou matar isso aqui? Matei Uhul Aê, acabou Graças Meu Deus Deixa eu pegar isso aqui Porque isso aqui vai ser minhas cabeças Isso aqui vai ser uma glória Que eu consegui É só isso? Acabou? Nossa, mas que... Sério Eu podia fazer uma batalha legal Usando meu arco Tal Como eu queria ser Mas não dá, mano Eu já perdi a paciência Eu não volto mais para cá, mano Eu não quero mais saber desse lugar Tchau Adeus Adeus Na moral Acabou Chega Quero ir embora Onde? Eu não sei onde é meu spawn Brunão Bruxa Não sei Naga Será que é isso aqui? Deve ser isso aqui Vamos lá Eu só quero ir embora desse lugar Eu não quero Eu não aguento mais ficar aqui, gente É sério Eu não sei se tem mais algum boss Mas não deve ter Não é possível Matei todos Se tiver algum boss Foi um que sobrou aí Que não interessa Eu não quero saber Ninguém quer saber do boss Sobrou Boss É isso aí Eu matei todos os bosses aqui Acabem Isso aí Não quero mais Adeus Acabou o mundo Tchau, vida Isso aí Ai meu parço Ai meu parço Não é que ela está chegando Sério Eu nunca mais me enfino esses troços Ih, mas Que isso Esse aqui é o do meu spawn Não, não é o do meu spawn Esse aqui Para chegar no spawn, galera A gente faz o que? A gente faz isso aqui Sobe bem alto Bem bonito Tira a botinha Joga esse aqui fora E morre Pronto Pronto Aí assina e chega Beleza Tchau mundo Tchau Chega Chega Tchau Chega Adeus Não quero mais ver isso aqui Não, não Não Você está louco Esse bagulho não me larga, mano Não é possível Deixa eu ir embora Não quero ficar aqui Tchau Travou Aí ó Travou É a maldição Travamento isso aqui Isso aqui é uma maldição Que olha Vou contar a verdade pra vocês Muito verdade isso aqui Que eu vou contar pra vocês Não entrem nesse portal Nunca façam isso na vida de vocês Eu vou até desativar esse portal Eu não quero mais isso Eu não quero É um bloco da Aurora aqui Pronto Aurora Esse bloco é legal, né? Pena que eu não vou voltar lá Pra pegar ele Eu não sou tão doente assim Da cabeça Ai, como é bom voltar pra casa O lar doce lar, mano Olha que coisa boa Bonita Eu não quero Você acha que eu vou Não quero mais isso na minha vida Esse negócio aqui pelo menos É bonito É bom É fácil É de boa Não sofremos Agora é só nós começar a construir O que falta Ou explorar o que falta Que eu não sei muito bem agora O que eu vou fazer Pelo menos Vai ser um arco bonito Que louco o jeito que essa flecha vai Tem mais algum arco aqui? Deixa eu ver essa espadinha aqui É Tem alguns perejus Eu acho Nossa, a espada é bonita, hein? Gostei dela Mas enfim É Eu vou deixar isso aqui Eu não sei onde eu vou colocar essas cabeças aqui Mas isso aqui É algo Que eu preciso me lembrar pro resto da minha vida Isso aqui é um monumento Que é pra poucos, entende? Não é todo mundo que consegue isso Ninguém tem tanta paciência como eu Então deixa eu fazer uma coisa aqui Deixa eu fazer uma coisa aqui Será que aqui cabe todas? Dá pra colocar uma aqui também Não sei se cabe todas Mas nós vai fazer Nós vai fazer caber Porque vai caber Vamos colocar aqui Cabeça da princesa É Depois nós muda de lugar Só por enquanto Cadê o Cadê os outros daqui? Ah, tá na minha bolsa Eu acho, né? A naga Não, a naga vai ficar aqui Não, a naga é podre Vou colocar o mais bonito aqui Os mais bonitos Princesa? Não Calma Calma que eu tô bugado Esse aqui Esse aqui Aqui Tem dois Porque eu sou obão Eu vou colocar esse guest aqui Meu Deus Olha que bonitinho Ele fica se mexendo Que bonitinho Nossa, esse eu acho que é o melhor O mais bem feito Vou pôr aqui Esse aqui E Tem mais algum Que eu não tô lembrando De colocar Minha cabeça bugou Pera aí Calma Calma Aqui Esse aqui Ficou estranho Ah não Dá pra arrumar Dá pra pôr aqui Mais um bloco Mas eu não tenho Mas eu não tenho Nenhum outro bloco Mas se eu colocar Isso aqui vai ficar Porco demais Deixa eu vir aqui Rapidão aqui Na minha casinha Cadê minha casa Super boa Melhor casa aqui Melhor entrada Impossível Beleza Deixa eu vir aqui Eu não tenho Eu não tenho carvão Gente Eu não sei Nem o que eu tô fazendo Diz que eu tenho um carvãozinho Tem madeira Tem madeira Beleza Tem madeira aqui Cadê Cadê Vamos torrar aqui Isso aqui Vai Vai logo Vai logo Obrigado Vambora 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 Terminar isso aqui Vai ficar meio estranho Por enquanto vai ficar aqui Vai ficar aqui Junto com essa aqui E aqui vai ficar A naga Aqui é a última que falta A última cabeça É, eu acho que é a última cabeça Se não me engano É pra ser Espero E aqui vai ficar a naga Ai meu parça Que felicidade Em conseguir matar Todos esses bichos Meu corpo dói Minha vida dói Tudo dói Eu não aguento mais Nossa senhora Mas é isso aí galerinha Se você gostou desse vídeo Conto com o like de vocês E mano Até o próximo episódio Disso aqui mano Porque Chega de twilight Pra minha vida inteira Tchau